A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias bate novo recorde para meses de julho. Plano Brasil Sem Miséria chega ao sudeste do país. A nossa maior riqueza não é o petróleo, não é o minério, não é a nossa sofisticada agricultura. A nossa maior riqueza são os 190 milhões de brasileiros. Ministro da Secretaria de Aviação Civil garante que aeroportos brasileiros vão estar prontos para a Copa de 2014. E você vai ver também. Lançado o conjunto de medidas para reduzir a taxa de mortalidade prematura por doenças como câncer, diabetes e acidente vascular cerebral. A principal meta é reduzirmos 2% ao ano a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no país. Estudo revela que Brasil é um dos países mais preparados para enfrentar a crise financeira mundial. Instalada a Câmara Temática para garantir transparência nos gastos públicos da Copa de 2014. A ideia é a controladoria, junto com o Ministério do Esporte, fazer visitas periódicas mensais a todas as cidades-sede. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Foi lançado hoje um conjunto de medidas para reduzir a taxa de mortalidade prematura por doenças como câncer, diabetes e acidente vascular cerebral. É o plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. A reportagem é de Cleide Lopes. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, no Brasil, 740 mil pessoas morrem por ano por complicações provocadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, o diabetes, câncer, infartos e acidente vascular cerebral. Vida sedentária, consumo de alimentos com alto teor de sal e gordura, além do uso abusivo de álcool e tabaco, contribuem para o aumento de peso. Hoje, quase metade da população brasileira está acima do peso, o que representa fator de risco para as doenças cardiovasculares. Prevenir e combater essas doenças é uma preocupação mundial. Estudos apontam que 63% das mortes ocorridas no mundo são provocadas por doenças cardiovasculares. Por isso, no próximo mês, a Organização das Nações Unidas vai realizar uma Assembleia Geral para discutir o tema saúde. O Brasil vai levar para a conferência um plano de enfrentamento dessas doenças, preparado em parceria com diversos setores do governo e da sociedade civil. O plano foi apresentado hoje. A principal meta é reduzirmos 2% ao ano a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no país. Essa é a principal meta do plano e que envolve um conjunto de ações, sobretudo nos fatores de risco. Buscarmos reduzir a obesidade, estimular a atividade física, garantir metas de ampliação de diagnóstico e tratamento para o câncer de colo de útero e câncer de mama entre as mulheres, reestruturar cada vez mais a rede de urgência e emergência para dar conta das situações das doenças cardiovasculares e oncológicas, para reduzir a mortalidade das doenças também nas situações de urgência e emergência. Além de estimular ações para que os brasileiros tenham uma vida mais saudável, o governo vai editar uma medida provisória que estabelece aumento de impostos e preços para os cigarros, como forma de reduzir o consumo de tabaco no país. Criou uma política de preços mínimos para o tabaco para evitar e combater o comércio ilegal de tabaco no país, ou seja, tentar trabalhar nas duas frentes de mais uma política de restrição do uso do tabaco. Além dessas medidas, o governo dobrou nos últimos seis meses a distribuição gratuita de medicamentos de combate a doenças cardiovasculares, como a herpetenção, que aumentou mais de 200%. Já o diabetes cresceu 158%. A instabilidade financeira internacional é uma oportunidade para o Brasil fazer mudanças na política monetária. A conclusão é de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nos últimos meses, bolsas de valores de todo o mundo, inclusive do Brasil, sofreram o impacto da crise da dívida pública que atinge os Estados Unidos e a Europa. O medo é que os países tenham dificuldade ou não consigam arcar com os compromissos financeiros de curto prazo. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil está muito bem preparado para enfrentar a turbulência e em melhores condições do que em 2008, quando houve o último susto da economia mundial. Para o IPEA, o Brasil apresenta, no momento, uma relativa estabilidade na produção industrial e uma leve desaceleração da economia, que não é preocupante. Considerando os cenários interno e externo, o país deve fechar o ano com taxa de crescimento de 4% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O que você tem, na verdade, são situações muito parecidas com a crise que você tinha em 2008 e o que você conseguiu em 2008, na verdade, foi uma crise que foi muito rápida. Então, todo arsenal de medidas anticíclicas que estavam disponíveis em 2008, continuam disponíveis agora. Segundo o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa, o período de instabilidade pode ser uma oportunidade para a mudança na política monetária brasileira. Há um certo consenso de que as taxas de juízo no Brasil são muito mais altas do que deveriam ser. Há um certo consenso de que o real está um pouco apreciado demais. Quer dizer, situações desse tipo, que permitem dar um grau de liberdade para ajustes nessas variáveis. Os pesquisadores também avaliam positivamente as medidas adotadas pelo governo até agora para conter a crise, como a elevação da alíquota do IOF Imposto sobre Operações Financeiras, de 2 para 4% sobre a aplicação por estrangeiros em fundos de renda fixa e títulos do Tesouro, e a elevação da taxa sobre compras no exterior com cartão de crédito, de 2,38% para 6,38%, além da cobrança de IOF também sobre empréstimos externos de até dois anos. A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias bateu novo recorde para meses de julho. Somou mais de R$ 90 bilhões. A arrecadação de julho representa uma alta de 21,3% em relação a julho do ano passado e um crescimento de 8,9% quando comparada a junho. O crescimento da economia em 2011 com o aumento da massa salarial e da lucratividade das empresas foi um dos fatores que impulsionaram a arrecadação recorde segundo a Receita Federal. Temos dois outros fatores que são a consolidação, o período de consolidação do refis da crise, o parcelamento da lei 11.941 para aqueles contribuintes não diferenciados, a sua consolidação se deu agora. E além disso tivemos um recolhimento excepcional de R$ 5,8 bilhões em virtude de uma ação judicial que o resultado final foi favorável à União em relação à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido sobre as receitas de exportação. E no acumulado dos sete primeiros meses de 2011, o governo federal arrecadou R$ 562 bilhões e R$ 300 milhões, número 14% maior do que no mesmo período do ano passado. A alta no recolhimento de tributos como o Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuiu para o crescimento na arrecadação de acordo com a Receita. Os impostos arrecadados servem para custear os gastos públicos com saúde, segurança, educação, transporte, cultura e pagamentos de salários. O dinheiro arrecadado também é investido em obras públicas como hospitais, rodovias e universidades. O governo, com a aprovação do Legislativo, é quem define o destino dos valores por meio do orçamento. No país do futebol, o que não falta é gente torcendo para dar tudo certo nos Jogos da Copa do Mundo de 2014. É, mas para deixar tudo pronto, o Brasil vai ter que gastar muito dinheiro. Gastos com a construção de estádios, hotelaria, transportes, investimentos que vão render mais empregos para os brasileiros. Mas como saber se o dinheiro público está sendo aplicado de maneira correta? Para garantir a transparência nos gastos que os governos federal, estadual e municipal assumem o compromisso de garantir a informação em tempo real para o cidadão por meio de mais uma Câmara Temática instalada hoje. Obras de infraestrutura, transporte e geração de emprego. O Brasil está em contagem regressiva. A realização da Copa do Mundo vai mudar a cara do país. Do ponto de vista social, financeiro, vai trazer uma grande experiência e uma evolução. Em empregos, na infraestrutura do país, em tudo. Em tudo ele faz com que o país cresça cada vez mais. Com o objetivo de discutir políticas públicas que garantam transparência nas ações de preparação para a Copa do Mundo de 2014, o governo federal instalou hoje mais uma Câmara Temática. Coordenada pelo Ministério do Esporte e pela Controladoria Geral da União, a Câmara Temática da Transparência é a nona e a última a ser criada para a competição. Segundo o ministro Jorge Age, a intenção é reunir entidades e cidades-sede nesse esforço de disponibilizar informações sobre a Copa, a exemplo do que já faz o governo federal com o Portal da Transparência. A ideia é a Controladoria, junto com o Ministério do Esporte, fazer visitas periódicas mensais a todas as cidades-sede para acompanhar todas as obras e cobrar dos estados as informações de execução financeira, sobre licitações, sobre contratos, para que os estados alimentem esse portal com regularidade. E que, além disso, criem também os seus portais a nível local, a nível estadual, para que a população tenha o máximo de informação sobre as obras da Copa. O objetivo da Câmara Temática é integrar os três níveis de governo. Eu acredito que é uma obrigação do Estado brasileiro, do governo do Brasil, oferecer informações aos meios de imprensa, à sociedade, aos órgãos de controle. E essa interação entre os três níveis de governo vai facilitar a oferta de informações. E no programa Bom Dia, Ministro, de hoje, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil, garantiu que os aeroportos brasileiros vão estar com tudo pronto para a Copa de 2014. Ele explicou qual vai ser o papel da nova secretaria. É uma comissão que coordena as ações do aeroporto, que define regras para os aeroportos, define metas para o desempenho dos aeroportos, e que vai fiscalizar o atendimento dessas metas e vai, obviamente, receber dos próprios aeroportos, no caso, os que têm autoridade aeroportuária, sugestões de como melhorar a regulação, de como melhorar investimentos, enfim. Vai ser uma ação de coordenação de gestão consertada, combinada. Isso é uma coisa que vai melhorar muito o desempenho desses aeroportos, uma vez que vai permitir que todos os entes trabalhem em conjunto em prol da melhoria. O ministro ainda afirmou que na próxima segunda-feira vai ser realizado o leilão de concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. A presidenta Dilma Rousseff aprovou hoje o nome de Mendes Ribeiro para ministro da Agricultura. Ele é atualmente deputado federal e está no quinto mandato pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Mendes Ribeiro vai substituir Wagner Rossi, que pediu demissão na noite de ontem. O mais novo ocupante do governo conversou com a presidenta. Mendes Ribeiro Filho tem 56 anos e está em seu quinto mandato de deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Antes de aceitar o convite para chefiar o Ministério da Agricultura, era líder do governo no Congresso Nacional. O novo ministro é formado em Direito e começou sua carreira política em 1974, como militante do MDB. Foi deputado estadual e secretário de Estado de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul, além de secretário extraordinário para assuntos da Casa Civil do governo gaúcho. A primeira reunião com a presidenta Dilma Rousseff está marcada para amanhã em Brasília. A presidente me telefonou, perguntou da minha disposição, disse que ela gostaria de contar com a minha ajuda e para mim é uma enorme satisfação. Depois do Nordeste, agora é a vez dos governadores da região Sudeste se comprometerem com o Plano Brasil Sem Miséria. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza. São famílias que recebem por mês até R$ 70,00 por pessoa. A região Sudeste concentra 17% da população em extrema pobreza no país. O percentual corresponde a 2,7 milhões de pessoas. 79% delas moram na área urbana. Quase 13% dos que vivem na miséria nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo têm mais de 60 anos. Mais que o dobro da média nacional, 5,1%. Para mudar a realidade de quem vive na extrema pobreza foi criado o Plano Brasil Sem Miséria. A meta é aumentar a renda e as condições de bem-estar da população. Para isso, o governo federal conta com o apoio dos governos estaduais e municipais. Nesta quinta-feira, foi a vez dos governadores do Sudeste se comprometerem com as ações do plano. Assinaram o pacto os governadores Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin, de São Paulo, Antônio Anastasia, de Minas Gerais e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Entre as ações previstas estão a localização e o cadastro de quem tem direito, mas ainda não está incluído em programas sociais. É a busca ativa. Para isso, foi firmada uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. A ideia é que as concessionárias ajudem na divulgação de informações de famílias de baixa renda. Hoje, aqui, Presidenta Dilma, assinamos um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica para compartilhamento de cadastros, bancos de dados, divulgação de informações, estendendo a experiência do Rio de Janeiro e de São Paulo para todo o Brasil. O governo também se tornou parceiro da Associação Brasileira dos Supermercados, dos quatro estados, para a compra de produtos de agricultores familiares. Outra medida é a complementação da renda do Bolsa Família. Rio de Janeiro e Espírito Santo já contam com programas locais com essa finalidade. Agora, São Paulo também passa a contar com uma ação estadual. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Brasil é o país mais rico da América Latina e que tem potencial para crescer. Mas é preciso primeiro acabar com a miséria. Sabemos que só avançaremos de fato com uma nova potência mundial se além de vencermos a pobreza material, construirmos também as novas bases do conhecimento e fomos capazes de contribuir para o nosso país com a inovação, com a ciência, com a tecnologia. A nossa maior riqueza não é o petróleo, não é o minério, não é a nossa sofisticada agricultura. A nossa maior riqueza são os 190 milhões de brasileiros. Para aumentar a proporção de mulheres donas de imóveis rurais, uma lei vai obrigar a titulação conjunta do casal para as propriedades rurais adquiridas com crédito fundiário. A regra que passa a valer para o Programa Nacional de Crédito Fundiário já era adotada na reforma agrária. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari entrevista o secretário de Reordenamento Agrário e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Vale lembrar que de 2003 a 2010, o Ministério do Desenvolvimento Agrário verificou que a participação da mulher no crédito fundiário é de 18%. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Adhemar Lopes de Almeida, que é secretário de Reordenamento Agrário. Bom, com essas novas medidas, como é que a mulher, ou trabalhadora rural, vai ser beneficiada? Olha, o grande benefício que nós temos com essa medida é o fato de afirmar para a mulher e para a sociedade que a mulher é tão proprietária quanto o homem do imóvel que foi financiado pelo crédito fundiário. Portanto, ela tem poder de decisão, ela tem poder de planejamento, ela pode, tanto quanto o homem, no desenvolvimento dessa propriedade, desse imóvel que foi financiado pelo programa. Pode-se dizer agora que a mulher, de fato, é proprietária também dessa propriedade, dessa terra? Sim, Adilson. Na verdade, a mulher, ela já era proprietária porque o Código Civil garante isso na escritura. Agora, o que nós estamos fazendo com essa medida é dar a visibilidade, dar o destaque, fazer com que o nome da mulher apareça não só pelo regime de casamento, de união estável, mas fazer o nome da mulher aparecer para que ela, de fato, tenha essa visibilidade enquanto dona, enquanto protagonista no desenvolvimento da sua família. Essas novas medidas também ampliam os recursos para a mulher trabalhadora rural? Olha, essas medidas, ela vem assim, primeiro, ela vem acompanhada de uma orientação muito clara e de um esforço que nós vamos fazer para que esse percentual de 18%, ele, no próximo ano, nos próximos dois anos, ele consiga atingir um patamar de 30% de mulheres atendidas pelo crédito fundiário. Vem acompanhados de medidas que vão dar celeridade na tramitação das propostas de financiamento apresentadas por mulheres. Então, em 90 dias, é nosso compromisso de fazer análise dentro do governo do Estado, do banco e do cartório e entregar o título de propriedade para as mulheres. Para isso, nós vamos designar um servidor que vai ficar acompanhando e monitorando cada uma dessas propostas. E é um projeto que vem, uma iniciativa que vem acompanhada de um conjunto de outras medidas que foi apresentado pela presidenta Dilma, dando conta dos aspectos de saúde, dos aspectos de educação, da ampliação de linhas de crédito, da garantia de assistência técnica, 30% de toda assistência técnica contratada no país por determinação da presidenta Dilma agora, vai ser reservada para as mulheres. A mulher trabalhadora rural que quiser saber mais sobre essas medidas e também ter acesso ao crédito, como é que elas devem fazer? Olha, todo o nosso programa é executado em parceria com o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Procure o sindicato do seu município que lá o seu projeto vai ser desenvolvido, você vai receber toda a assessoria para poder acessar o crédito fundial. Muito obrigado pelas informações. Só, então, recapitulando, quem tiver interesse para a mulher trabalhadora rural que quiser ter acesso ao crédito e saber mais sobre essas novas medidas, procurar o sindicato dos trabalhadores rurais da cidade onde reside. Débora. Obrigada, Dilson. Fortaleza, capital do Ceará, é a primeira cidade a receber a caravana de direitos humanos pelo Brasil. A ideia do projeto é promover ações para combater as violações de direitos do cidadão, como a falta do acesso à saúde, à educação e ao registro civil gratuito. Os objetivos são os mais variados. Informar, sim, sobre direitos humanos, sobre legislações em vigor no Brasil que asseguram direitos humanos, estabelecer uma formação também, reflexão sobre direitos humanos com os setores organizados com os setores organizados da sociedade, mobilizar esses setores e oferecer serviços também, como, por exemplo, os serviços relacionados a registro civil de nascimento, documentação, acesso a informações de um modo geral. Então, há uma série de ações que estão sendo realizadas e que é deixar uma semente, uma semente de que direitos humanos, cultura, valores, mudança de atitude, que a paz se constrói com direitos humanos efetivamente. Várias cidades e todas as regiões do Brasil vão receber a visita da caravana. Nesta primeira etapa do projeto, estão previstas atividades em pelo menos uma capital de cada região. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. Ao vivo, direto do estúdio do programa, a jornalista Lúcia Abreu tem os detalhes. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. No Cenas do Brasil de hoje, vamos fazer um balanço dos cinco anos de vigência da Lei Maria da Penha. Vamos apresentar trechos da série de reportagens Olhares pelo fim da violência contra as mulheres de Flávia Peixoto, realizada pela TV Brasil Internacional em parceria com a ONU Mulheres. A agressão à mulher, infelizmente, é universal. Passar pelo que eu passei. Senhor Deus, Lei Maria da Penha Cinco anos Ainda ela não está sendo aplicada em determinados locais como deveria. Está no ar, a rádio fala, mulher. Fui para o quintal, comecei a pitar e a pitar e ele ficou assustado e parou. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Participarão do debate Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Júnia Puglia, coordenadora de programas da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul. O programa é ao vivo, os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866 37995867 pelo e-mail cenasdobrasil arrobaebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. É com vocês. Nós ficamos por aqui e outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto